Bom, vai ser finalmente para Ibra, o disparo! Que mano a metido Michael, porque era o 2-0, hein? Que barbaridade, ponemos o ponto de final a um primeiro tempo, Maldini, que ha estado entretenido. On avait pris le but, eh, a Constanza, até o début de Uber! Opa, é uma boa parada, superbe parada de Lloris. E eu creio bem que, sobre a trajetória, se tê tapou. O Brasileiro, face a Joao, que se impõe! E o balão recupera, e o balão recupera. No Maracanã, Ricardo Oliveira. Tá valendo, condição legal, o Thiago Luiz, ele abola o goleiro, e deu o goleiro! Alisson! O Thiago Luiz olhou para o lado, tinha condição legal, todo o gol à sua frente, e deu o goleiro, eu falava. Ele abola o goleiro. O Thiago Luiz olhou, o Thiago Luiz olhou, e deu o goleiro! Coutinho. Coutinho, que entra na sua face, o crocê, o duble, o Crocê! O Coutinho, o Potoc! Coutinho. Ohlala, Ben, oh Ben, Ben, ele é o goleiro, o balão. Cristal domina, trabalha com o Dudu Dudu está de frente, pé direito no desvio Defesaça do goleiro, voltou para o Cristal De novo o Danilo Fernandes Uma, duas vezes Danilo Fernandes Fantástico, você vê de novo Uma, duas com a mão esquerda Danilo, sensacional Lá vem a Argentina Agüero pediu, Pastore para o Agüero Ospina com o pé, olha o gol Ospina, milagre do Ospina na cabeçada de Lionel Messi Não controlou o rebote, o Jadson Olha o toque do Renato Augusto Guerreiro Que bola incrível na trave Guerreiro, Vladimir espetacular Renato Augusto para fora Um bombardeio corintiano Fez verdadeiros milagres O Vladimir, olha só O campeão O campeão é isso, é um bom! Então, é o meu objetivo! É isso aí, é isso aí, é isso aí.